Salve, salve, galerinha BR! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu estarei fazendo junto com vocês um vídeo de unboxing de uma placa-mãe para PC da marca BioStar, tá? É uma placa-mãe muito básica, tá? Ela tem um valor de mercado muito abaixo aí, principalmente para essas placas-mãe com o soquete, com suporte, né? Ao soquete 1155. O que acontece é que as placas-mãe que estão sendo vendidas por aí, que trazem suporte ao soquete para processador 1155, né? No caso, um exemplo 1i3, 1i5, 1i7 da terceira geração, eles são muito altos, né? Esse aqui mesmo é o meu i3, ou, perdão, meu i5, 374, 30 e... deixa eu verificar aqui só. 34,70, tá? Esse aqui é o meu i5, 34,70. E ele estava parado ali. Por que ele estava parado? Porque, simplesmente, eu tive um problema com uma placa-mãe que eu tinha, tá? E, simplesmente, ela dava sempre um defeito de BIOS, né? Então, eu tinha que trocar sempre a BIOS da placa-mãe. Então, eu meio que deixei ele de lado. Então, ele estava parado lá. Resultado, eu optei em montar, então, um PC básico, somente para mim não deixar aquele processador parado. E o que seria uma placa-mãe básica? Uma placa-mãe que não tem o áudio 7.1, que não tem um dispositivo USB nativos, né? Porta USB nativa 3.0, mas uma placa-mãe básica, que atende aí as necessidades básicas. Exemplo, áudio 5.1, tá? Dá uma olhadinha, ó. Áudio 5.1 traz o suporte já DDR3, né? Já é um começo bem interessante. Deixa eu mostrar aqui atrás para vocês, para que vocês entendam. Nós temos o suporte USB 2.0 nessa placa. Não temos suporte 3.0, tá certo? Isso aí é algo bem interessante também. Nós temos 4 entradas USB, que é algo que vai ser muito útil também, tá? E também 4 entradas SATA. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Lembrando que se você quiser montar um PC Gamer e você tiver com processador da terceira geração aí, com processador socket 1155, a minha dica para vocês de placa seria uma Z77X D3H, tá? Essa daqui é minha placa em funcionamento, só que sempre, de vez em quando, você vai ter que trocar a BIOS, que é isso aqui, ó, que chegou zero para mim aqui poder estar trocando, tá? Então essa daqui é a BIOS, que é um defeitinho que sempre dá nesses modelos aqui de placa-mãe, tá certo? Essa aqui é uma placa-mãe top de linha, vamos assim dizer, né? Para você que tem um processador da terceira geração, mas sempre vai ter que trocar isso aqui, tá? Deixa eu dar um foco aqui para que vocês consigam ver. Deixa eu ver se a câmera vai focar, não sei. Acho que não foca por causa do plástico. Mas sempre tem que trocar essas BIOS aqui, tá, ó? Isso aqui é um treco que vira e mexe, dá defeito e queima mesmo. Então, principalmente nessas placas modelos Gigabyte, tá? Então o problema de BIOS é algo decorrente. É uma super placa, mas esse negócio de ficar trocando BIOS aí sempre que dá problema é algo relativo. Então, possa ser que eu tenha um azar danado, né? E tenha comprado um produto com lote defeituoso também. Então, deixei meio que de lado e abandonei esse meu processador aqui, tá? Então, agora eu vou montar um PC básico somente para mim poder utilizar o processador. Então, vamos ver o que vem nesta placa aqui da BOSTAR 6+, Experience, na versão H61-MGV3, tá? Vamos lá abrir ela aqui. Beleza? Bom, quanto que eu paguei nessa placa, galera? Essa placa aqui eu comprei do Paraguai, eu paguei cerca de R$180,00 nela, tá? Para mim não deixar o processador parado. Um valor que eu considerei justo, né? Com o custo-benefício que o meu processador i5 vai trazer. Então, achei bem interessante. Bom, o que vem dentro da caixa? Deixa aí também a opinião de vocês, se vocês acham que essa placa vale ou não R$180,00, que é o que eu paguei nela, tá? Bom, vem dois cabos SATA, vem o disco de instalação dos drives, tá? Vem um manual que eu achei bem interessante. Por quê? Porque ele vira meio que um folheto guia, tá? Dá uma olhada aqui, vou abrir bem grandão para vocês, olha só. Ele vira meio que um folheto guia. E nesse folheto guia ele mostra todos os conteúdos que vêm na placa-mãe, tá? Especificando, olha só, o chipset, beleza? Olha aqui, ó. Chipset Intel H61. Especificando o tipo do processador, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Tem o quadradinho aqui informando para vocês que aqui vai um processador, processador soquete 1155, tá? Informando aqui também, olha só, as memórias, tá? Informando aqui o slot das memórias que traz o suporte, então, ADDR3, tá? Fica nesse campo. Informando o painel, os conectores, os conectores USB 2.0. Se você precisa de um USB 3.0, você pode comprar uma plaquinha PCI Express, né? Para USB 3.0 e encaixar na placa-mãe. Dá para você poder utilizar mesmo. E o áudio é um áudio 5.1, tá? Uma placa bem básica mesmo. Então, tem esse guia bem interessante que vem nela, trazendo as informações, dicas de encaixar o dissipador, tá certo? Tipo de memória, como encaixar memória. Um guia bem legal mesmo, principalmente se você é iniciante. Eu acho que é bacana você ter informações quanto mais melhor do produto que você acaba de adquirir, né? Então, vamos deixar aqui de lado. Vem o espelho também, tá certo? Que eu achei muito bacana. E aqui por dentro, nós temos a nossa placa-mãe. Meu, ela é muito pequenininha, velho. Na moral, deixa eu tirar aqui com uma mão aqui, porque ela é muito pequenininha mesmo. Pronto, consegui tirar. Deixa eu jogar esse plastiquinho para lá. Que assim não tem problema. E tirar a caixinha para cá também. Dá uma olhada, galera. Essa daqui é a nossa placa-mãe. Dá uma olhada o tamanho dela. Olha só, dá um palmo. Eu não tenho aqui nenhuma régua para mim poder medir. Mas deixa eu ver só um minutinho. Deixa eu ver se eu arrumo uma trena, alguma coisa para medir isso aqui. Bom, galera. Voltei aqui. Arrumei uma trena para a gente medir o tamanho desta placa-mãe. Tá certo? Olha só. Nós temos aqui cerca de 19 centímetros. Tá? Como vocês podem observar aqui, ó. 19 centímetros de placa. Praticamente, tá? Então, tá aqui. 19 por... Deixa eu ver aqui. Por 17,5, galera. Dá uma olhada, ó. 19 por 17,5. Meu, é um tamanho muito pequeno. Mas muito pequeno mesmo. Não dá 20 centímetros de placa. Então, quer dizer, é uma plaquinha... Além de ser pequena, ela traz aí o básico que você vai precisar para poder montar o seu PC. Né? Vamos lá. Vamos estudar aqui um pouquinho. Você tem aqui um chipset H61 da Intel, tá? Então, você vai ter aí o básico no sentido de processamento, mas para você navegar em rede social e utilizar é bem bacana. É lógico que nós temos aí chipsets com muito mais tecnologia no mercado. Mas lembrando que é uma placa básica com custo-benefício muito interessante. Você tem um slot de PCI Express 3.0, tá certo? Para você poder utilizar 16X, tá, galera? Lembrando que é um slot, né? PCI Express 3.0 já é 16X. E aqui nós temos um slot pequenininho também, tá? Um slot PCI na versão 1X para você poder utilizar sua placa de captura. Ou simplesmente aquelas placas, né? PCI Express 3.0 que vem com 4 USBs 3.0. Pode encaixar aqui e você tem 4 entradas 3.0. Aqui, excepcional para você encaixar sua placa de vídeo. E vamos partindo para o resto. Nós temos aqui 4 conectores SATA. Para você colocar 4 HDs ou um drive de DVD e 3 HDs. Enfim, 4 conectores para você poder utilizar. Nesse campo aqui, temos dois slots DDR3. Ele funciona basicamente com o máximo suportado de 16GB. Então, você não vai conseguir colocar mais de 16GB nessa placa. Mas eu acho que 16GB hoje em dia é o básico. Bem interessante. Em alguns casos, dependendo da ocasião, tem PC Gamer aí que está rodando com 8GB. Mas a plaquinha suporta aí 16GB, tá? Vamos falar um pouquinho também dos conectores aqui. Beleza? Olha só. Os conectores aqui são bem básicos. Aqui você tem um conector antigo, tá? Não é USB para mouse e teclado. Tá? Então, se você tiver aqueles conectores e mouse antigo e... E aí? Como é que fala? Pen drive... Perdão. Mouse e teclado antigo pode conectar aqui. Ou aqueles conectorzinhos, né? Que encaixa aqui e ele inverte para a pen drive sem conectar via USB. Ou ignorar esses dois e utilizar as portas aqui USBs, tá? Tem 4 portas USB para você poder utilizar nessa placa. Essa placa não possui saída de vídeo HDMI, só VGA. Mas ela tem um slot aqui, né? PCI Express que a pessoa pode vir e colocar sua placa de vídeo por aqui. Mas, por fora, ela só possui saída nativa VGA, tá? Tem a placa de rede para você poder utilizar e os conectores aqui de áudio 5.1, tá bom? Bom, galera, basicamente isso é o básico, tá? Lembrando que aqui nós temos mais duas diretamente na placa-mãe. Aqui nós temos 4 entradas USB 2.0. E aqui mais duas entradas USB 2.0, tá? Nativo diretamente na placa-mãe para você poder conectar no frontal aí do seu gabinete e tudo mais. Então, ela fica neste campo aqui, ó. Duas USB. USB 1 e USB 2, tá? Para você poder utilizar sem nem um problema. Então, é uma coisa muito interessante para você poder utilizar. Lembrando que está aqui a versão dela, tá certo? É uma versão H61M GV3 na versão, na revisão da placa, né? Na versão 8.0. Achei bem interessante. Um custo-benefício bem legal aí, né? Por R$180, dá para a gente poder colocar para trabalhar os 5 ali. Às vezes você tem um processador da terceira geração, tá perdido, tá difícil. Às vezes desistiu de montar o PC porque achou a placa-mãe um absurdo aí sendo comercializada. Dá uma olhadinha, dá uma atenção para essa placa-mãe aqui, se o seu custo e o que você quer não é ter aí muito desempenho, né? Mas quer colocar para trabalhar o seu processador, fica aí a minha dica para vocês, tá bom? Bom, galera, lembrando que esse aqui não é um vídeo promocional. A gente não ganhou o conteúdo de graça de nenhuma empresa, tá? Simplesmente comprei e estou mostrando para vocês aqui o produto, o que vem no produto e qual o básico da finalidade. Tá certo? Bom, então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Quero desejar a todos os amigos aquele grande forte abraço e até a próxima. Valeu!